O cigano mais apaixonado do Brasil, Cidamino do Arrocha. Deitei junto com ela, numa cama de capim, o céu foi testemunha, o que ela se entregou pra mim. A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar, sentindo o cheiro dela, só um Deus pra não pegar. Seu corpo transpirava, de repente era manhã, dois corpos tão ardentes com o pressor de hortelã. A brisa que passava, se fazia de lençol, fiquei visgado nela, como um peixe no ar só. Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela, o sol era uma janela, aberta pro paraíso. Meu sonho seria pra sempre a realidade, o encontro da felicidade, que eu tanto preciso. Seu corpo transpirava, de repente era manhã, dois corpos tão ardentes com o pressor de hortelã. Hortelã. A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar, sentindo o cheiro dela, só um Deus pra não pegar. Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela, o sol era uma janela, aberta pro paraíso. Meu sonho seria pra sempre a realidade, o encontro da felicidade, que eu tanto preciso. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Estou aqui sozinho em plena madrugada sem você Me faz tanto frio até a lua se escondeu Mas faz meia hora que você partiu Dizendo não vou dar E eu falei não me importo Mal faz uma hora Eu já quero te amar És meu alimento Minha fonte de amor Sem você a vida Já não tem nenhum valor Mal faz meia hora Que você partiu Dizendo não vou dar E eu falei não me importo Mal faz uma hora Eu já quero te amar 24 horas sem você Não dá pra esquecer 24 horas sem você 24 horas sem você Não dá pra esconder É muito tempo Sem te ver Eu já quero te amar Eu já quero te amar Assiste-se no filme de romance Na TV Nas cenas de um beijo Imaginei eu e você Curtindo a madrugada Estão ligando pra gente sair Estão nós dois na areia da praia Se amando no clarão da lua Se amando no clarão da lua Nós dois rolando na areia Você na minha e eu na sua Se quer ir mais eu vou Se embora Se quer ir mais eu vou Vamos agora Se quer ir mais eu vou Vem chegando Vem me namorar Eu estou te esperando Se quer ir mais eu vou Vim embora se quer ir mais seu amor Vamo agora se quer ir mais seu amor Chegando vem me namorar Eu tô te esperando Assista um filme de romance na TV Nas cenas de um beijo imaginei eu e você Curtindo as madrugadas e montadas por aí Estou ligando pra gente sair Que tal nós dois na areia da praia Se amando no clarão da lua Nós dois rolando na areia Você na minha lema sua Se quer ir mais seu amor Se embora se quer ir mais seu amor Vamo agora se quer ir mais seu amor Vem chegando vem me namorar Eu tô te esperando Se embora Vamo agora se quer ir mais seu amor Vem chegando vem me namorar Eu tô te esperando 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 Na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Vira um copo de uísque, uma dose de vodka e bebe tequila Poxa vida, tá passando rodo no meio do povo, fazendo barraco, querendo brigar Foi traída, tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Tirou uma selfie comigo pra fazer ciúme ao seu ex-marido Uou, 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 disse que hoje tá solta na pista, ela tá a perigo Uou, 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 tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Vira um copo de uísque, uma dose de vodka e bebe tequila Poxa vida, tá passando rodo no meio do povo, fazendo barraco, querendo brigar Foi traída, tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Se você está sozinho em sua cama Tá chorando, vive triste e magoada Se ele não te deu valor E você dava tanto amor Entregava a sua vida e ele te enganou Se você não acredita em outra paixão E a tristeza já trancou o seu coração Eu já sei do seu segredo A razão de tanto medo Se você não tem mais fé no amor No sentimento Eu também estou sozinho sem ninguém Eu também estou chorando por alguém Fui fiel, amei, tem mais Errei por um instante Nossos corações precisam de outra chance Outra chance Você precisa, eu preciso de outra chance Fazer outra história O seu amor Outro romance Outra chance O destino a gente faz acontecer O coração pode mudar Você vai ver Quem sabe no destino está escrito Eu e você Eu também estou sozinho sem ninguém Eu também estou chorando por alguém Eu também estou chorando por alguém Outra chance Outra chance Outra chance Você precisa, eu preciso de outra chance Fazer outra história Outro amor Outro romance Outra chance O destino a gente faz acontecer O destino a gente faz acontecer O coração pode mudar Você vai ver Quem sabe no destino está escrito Eu e você Outra chance Você precisa, eu preciso de outra chance Fazer outra história Outro amor Outro romance Outra chance O destino a gente faz acontecer O coração pode mudar Você vai ver Quem sabe no destino está escrito Eu e você Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor